Olá pessoal, vamos começar aqui uma revisão com vocês com o assunto de análise combinatória. Análise combinatória engloba fatorial, é o princípio fundamental da contagem, permutações simples, arranjos simples e combinações simples. Então, em pouco tempo, vamos tentar revisar com vocês esse assunto do segundo ano, ok? Para começar, veja esse exemplo que é interessante. Em um teste vocacional, um jovem deve responder a 12 questões, assinalando em cada uma uma única alternativa, escolhida entre sim, não e às vezes. De quantas formas distintas o teste poderá ser respondido? Então, nós temos aqui um teste com 12 questões e cada questão tem 3 alternativas a ser escolhida por apenas uma. De quantas maneiras podemos fazer isso? Veja só. Nós temos aqui o quadro, que você observa aqui nesse quadro. Para cada questão, a primeira questão, eu tenho quantas alternativas? Eu tenho 3 opções. Na segunda, eu tenho quantas alternativas? Eu tenho 3. Na terceira, 3. Então, cada uma das questões, você tem 3 alternativas. Ou é sim, ou é não, ou é às vezes. Então, se eu tenho 3 na primeira, 3 na segunda, 3 na terceira, até chegar a 3 na décima segunda etapa, O que é o princípio fundamental da contagem? Se você tem um evento e cada evento é formado por cada etapas, se cada etapa é formado por N possibilidades, então, o princípio fundamental da contagem diz que você pode multiplicar a quantidade de possibilidades de cada etapa. Então, aqui, como cada etapa tem 3 possibilidades e eu tenho 12 etapas, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes. Por isso, essa potência é 3 elevada a 12. O resultado, como vocês estão observando aí, fica em 531.441 possibilidades. Vamos aqui para o nosso ponto. Dando continuidade ao princípio fundamental da contagem. Nós temos agora esse segundo exemplo. No esquema seguinte, A, B, C e D são cidades e as linhas representadas são estradas que ligam essas cidades. De quantas formas distintas é possível ir da cidade A até a cidade D sem passar mais de uma vez pela mesma cidade? Bem, observe o seguinte. Eu vou trazer aqui esse quadro para você aqui, mostrando a figura. Na nossa figura, você observa que eu tenho a cidade A. Para eu poder me deslocar da cidade A até a cidade D, eu tenho 4 possibilidades. Ou eu vou de A para B, de B para D. Ou eu vou de A para B, de B para C e C para D. Ou nós vamos de A para C, de C para B e de B para D. Ou nós vamos de A para C e de C para D. Então, aqui envolve tanto o princípio multiplicativo como o princípio aditivo. O princípio multiplicativo, nós usamos o conectivo I. O I significa uma multiplicação. Então, eu vou A, eu vou A, I, B e D. É o meu trajeto. A, B e D. Outra coisa é eu fazer A, B e D. Ou, para eu enxergar a cidade D, eu posso ir A, C e D. Você observa que vão ser 4 possibilidades. Essas possibilidades, eu estou colocando aqui para vocês. Da cidade A, eu vou para a cidade B. Da cidade B, eu vou para a cidade D. De quantas maneiras isso pode ocorrer? Aí, você observa aqui. Da cidade A para a cidade B, existem 3 estradas. Então, olha aqui, 3 estradas. Na cidade B para a cidade D, existem 2 estradas. Então, o princípio multiplicativo fica 3 vezes 2. Eu tenho 6 possibilidades. Agora, se eu for de A para B, de B para C e de C para D, que é essa possibilidade aqui, A para B, B para C, C para D, aí, você observa que eu tenho 3 possibilidades e 3 possibilidades. Então, A para B, B para C e C para D. E depois, eu tenho A para C, C para B e B para D. De A para C, você observa que eu tenho 4 possibilidades. De C para B, 3 possibilidades. E de B para D, 2 possibilidades. Então, fica 4 vezes 3, vezes 2. E por último, nós temos de A para C e C para D. De A para C, são 4 possibilidades. E de C para D, são 3 possibilidades. Aqui não ficou muito em ordem, mas vocês vão poder perceber. 4 vezes 3 vai dar 12. 3 vezes 4, vezes 3. E 4 vezes 4, vezes 2. Então, o total aqui vai dar 86 possibilidades, de acordo aqui com as minhas estradas, as quantidades de estradas que nós temos. Lembrando, por que eu estou somando? Eu multiplico o aditivo. Porque eu tenho a possibilidade de A para D, fazendo A, B e D, mas eu também tenho a possibilidade de pegar um trajeto diferente. Ou eu posso ir para outro trajeto. Então, sempre vai ter o princípio aditivo. Vamos passar agora para a nossa próxima etapa aqui, o terceiro exemplo. Uma pulseira de tecido será bordado com 4 faixas retangulares, conforme mostra a figura abaixo. Daí a minha figura. Você observa aí uma pulseira, e essa pulseira tem 4 faixas. O que é que ele quer na questão? Há 5 cores e bordados disponíveis. Então, de quantos modos distintos a pulseira poderá ser feita, se não se pretende repetir cor alguma? Então, as 4 faixas têm que ter cores diferentes. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos enumerar as cores. Se são 5 cores, vamos enumerar. Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e cor 5. Estou chamando de C1, C2, C3, C4 e C5. Quando você observa aí essa pulseira, faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4, existe quantas possibilidades para a minha faixa 1? Bem, como eu tenho 5 cores, eu tenho 5 possibilidades. Quando você vai fazer a faixa 2, você não pode mais repetir a faixa 1, porque não tem cor repetida. Então, se eu tinha 5, agora eu só tenho 4 cores. Na faixa 3, eu só vou ter 3 cores, porque eu já escolhi 2 nas primeiras 2 faixas. E por último, a quarta faixa, eu só vou ter 2 cores. O princípio multiplicativo diz que eu vou ter, então, 120 possibilidades para formar essa pulseira de tecido. Muito bem, vamos dar continuidade. O nosso próximo assunto agora é que, por ser fundamental da contagem, nós podemos ter alguns agrupamentos relacionados, que se chamam permutações simples, arranjos simples e combinações simples. Então, se você observar o que é uma permutação simples, vamos para a definição. Você tem um conjunto com N elementos distintos. Esses elementos eu estou chamando de A índice 1, A índice 2, A índice 3, até o A índice N. Chamamos de permutações simples todo o agrupamento ordenado. Pessoal, agrupamento ordenado quer dizer que a ordem da posição dos elementos importa. Então, toda vez que você tem N elementos e você quer ordenar esses N elementos, todos esses elementos, nós chamamos esse evento de uma permutação. Qual é a forma, professor, de calcular a permutação? É N fatorial. Só lembrando a vocês que fatorial significa que é o produto de todos os números antecessores de N até chegar em 1. Então, 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Por definição de fatorial, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1, tá? Lembrando a vocês isso que vocês viram no ano passado, no período passado. Vamos para um exemplo aqui, pessoal. O exemplo que eu trago aqui para vocês é anagramas. Ou seja, são palavras que podem ser formadas com as mesmas letras de uma outra palavra. Então, considere os anagramas formados a partir de conquista. Ou seja, eu quero formar... Se conquista, se vocês observarem, tem 3, 6, tem 9 letras. Usando as mesmas letras, quantas palavras eu posso formar diferentes de conquista usando essas mesmas letras? Então, se são 9 letras, nós vamos dividir isso aqui em 9 etapas, né? Aí, como eu tenho todas as letras e todas as letras eu posso permutar, ou seja, eu posso mudar a posição. Quando eu mudo a posição das letras, você observa que eu formo palavras diferentes. É um grupo ordenado, importa a ordem. Então, por isso que fica 9 fatorial, né? Ou seja, 362.880. Uma questão, às vezes, o cara trata, pessoal, o seguinte. Ele vai pedir a mesma quantidade de anagramas da palavra conquista, Porém, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele quer que comecem por vogal. Você percebeu que na palavra conquista são 9 letras e nós temos 4 vogais? Então, essas 4 vogais são as que tem que começar a primeira palavra, ó. Então, eu tenho quantas vogais para escolher? 4 vogais. A partir do momento das 4 vogais, você escolhe uma. Então, o que era 9 letras passa a ser 8 letras que eu posso permutar na ordem que eu quiser. Vão formar palavras diferentes. Por isso que fica permutação de 8, ó. E pelo princípio multiplicativo, vai ser 4 vezes a permutação de 8, que é 8 fatorial. Aí, é só fazer a multiplicação de 4 vezes 8 fatorial, que você chega ao resultado desejado. Vamos para um próximo exemplo, usando novamente o anagrama conquista. Imagine agora, pessoal, que eu quero isso aqui, ó. Quantos começam e terminam por consoante? Então, usando a mesma palavra conquista. Você percebeu que são 4 vogais e 5 consoantes. Então, tem que começar com consoante e tem que terminar com consoante. Como é que vai ficar aqui a nossa estrutura? Se são 5 consoantes, ó. Eu tenho 5 escolhas aqui. 5 possibilidades de escolha para a primeira letra. E 4 possibilidades de escolha para a última letra. Então, as demais que ficam centralizadas, pode ser qualquer letra que restar. Escolhendo a primeira consoante, escolhendo a última, que é a consoante, você já tem 20 possibilidades de escolha para essas duas letras, ó. E o restante, você pode permutar da maneira que lhe convém. É uma permutação de 7 elementos. Por isso que fica 20 vezes 7 fatorial, que vai dar 100.800 anagramas, né? Pessoal, às vezes o cara pede para você formar uma palavra e que duas ou mais letras, elas fiquem juntas e na mesma ordem. Vamos ver isso no próximo exemplo? Imagine agora o seguinte, ó. Você tem a palavra conquista. Quantos anagramas você pode fazer de forma que as letras C, O e N fiquem juntas e nessa ordem? Bem, se você tem uma palavra com 9 letras e você quer que as 3 fiquem juntas, aí é o seguinte, ó. Vamos amarrar esse C, O e N aqui, ó. Vamos considerar como se fosse uma só letra ocupando apenas uma posição. Porque a partir do momento que eu digo que esse cara representa uma variável, uma letra, e então ele está ocupando só uma posição, eu estou condicionando o fato que as 3 sempre vão ficar juntas. Aí você vai poder colocar isso aqui, ó. No espaço em que ela está, como se fosse uma letra, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Então, vai ser uma permutação de 7, que é 7 fatorial. Ou seja, 5.040 possibilidades. Lembrando que esse cálculo é apenas se for juntas e nessa ordem. Às vezes o cara pode pedir, professor, eu quero apenas que as letras sejam juntas, as letras C, O e N sejam juntas, mas não nessa ordem. Aí você tem que multiplicar pela quantidade de maneiras em que elas aparecem juntas, mas em ordem diferentes. Como são 3 letras e ocupam 3 posições, permutação de 3. Aí você faria permutação de 3 vezes a permutação de 7, caso fossem ordens diferentes. Ok? Nós temos agora, turma, isso aqui, ó. Em uma mesma prateleira de um instante, há 10 livros distintos, sendo 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. De quantos módulos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira, se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Bem, eu tenho 10 livros, só que esses 10 livros estão divididos entre si, né? São 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. De quantas maneiras, pessoal, ó, eles têm que aparecer juntos, né? No mesmo assunto e juntos. Então, os livros de álgebra só podem estar juntos um do outro. É o que eu estou chamando de A1, A2, A3, A4 e A5. O que é isso? São os livros de álgebra, os 5 livros de álgebra. Se eles têm que estar juntos, eu vou representar isso aqui como se fosse uma letra X, tá? Então, de quantas maneiras eu posso organizar a letra X? Uma permutação de 5. São 3 livros de geometria, G1, G2 e G3. Eu vou chamar isso aqui de uma letra Y. De quantas maneiras eu posso organizar o elemento Y? 3 maneiras e sempre juntos. Permutação de 3. E os dois livros de trigonometria. Eu vou representar por um elemento Z. De quantas maneiras eu posso organizar Z? Duas maneiras, 2 fatorial. Aí você observa, eu tenho um elemento X, um elemento Y e um elemento Z. Eu quero que esses elementos fiquem juntos, mas eu posso trocar a posição deles. Então, X, Y e Z, eu faço isso de quantas formas? Permutação de 3, né? Que é 3 fatorial. Pelo princípio multiplicativo, o que é que nós vamos ter? 5 fatorial, a quantidade de maneiras que eu posso permutar os livros de álgebra. 3 fatorial, a quantidade de maneiras que eu posso permutar os livros de geometria. 2 fatorial, a quantidade de maneiras que eu posso permutar os livros de trigonometria. Esse resultado você multiplica por 3 fatorial. Por que mesmo, professor? Porque eu posso deixar a álgebra aqui, eu posso deixar a álgebra no lugar de geometria, eu posso passar a álgebra para o final da prateleira. Eu posso permutar eles. Eles vão ficar juntos, só que em posições diferentes. Entendeu? Aí nós temos que multiplicar por 3 fatorial, que dá 8.640. Turma, então vamos agora para a parte de arranjos, né? Ó, vamos aqui para a definição. O que são arranjos simples? Então, imagine que eu tenho agora um conjunto com N elementos distintos, e vamos chamar esses N elementos, vamos tomar eles KK. Ou seja, eu tenho um conjunto com 10 elementos. Então, às vezes eu não quero usar todos os 10 elementos, eu quero usar apenas 3, 4, 5 ou até os 10 elementos. De quantas maneiras eu posso ordenar esses elementos, de maneiras distintas? Quando eu falo ordenar, novamente eu trago a atenção para vocês, é porque a ordem importa. Como assim, professor? Imagine que você está em uma corrida de Fórmula 1. Nós temos 20 pilotos ali para poder subir ao pódio. Só que só sobe ao pódio 3 pilotos. Um recebe o primeiro lugar, o segundo lugar e o outro o terceiro lugar. Só que se eu mudar a posição dos elementos, é lógico que eu vou estar mudando o resultado. Uma coisa é o João ficar em primeiro, o Marcos ficar em segundo e o Paulo ficar em terceiro. Outra coisa é Paulo em primeiro, o João em segundo e o Carlos em terceiro. Então, se eu trocar a posição dos elementos, eu vou mudar a resposta. Isso quer dizer que importa a ordem, é uma questão de arranjos. Como é que eu faço para calcular um arranjo? Se eu tenho n elementos e eu vou precisar de k, a forma de calcular o arranjo é n fatorial sobre n menos k fatorial. Vamos fazer aplicações com exercícios? Olha esse exercício aí. Um casal procurando um nome para o filho que nasceria em três meses, relacionou cem nomes em uma lista. Quantas são as possibilidades de nome para o filho, se o casal pode escolher entre um só nome ou nome composto? Ou seja, aqueles nomes que têm dois distintos, né? Muitos usam aí, né? Exemplos diferentes. Mas de quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, de quantas maneiras nós podemos fazer isso? Pessoal, entenda bem. Vamos dividir aqui a solução em duas partes. Quais são essas partes? Eu tenho uma lista com cem nomes. Então, qual é o número de possibilidades de eu escolher um nome, um nome mesmo, sem ser composto? São cem. Ou você bota o nome de menino de Paulo, de Carlos, de Fernando. Você vai escolher o nome. Tenho cem possibilidades. Mas se eu quiser colocar o nome dele de composto, Paulo Augusto, Pedro Henrique, tem vários nomes. De quantas maneiras eu posso falar isso? Bem, primeiro você pensa. Se eu trocar a posição dos nomes, será que muda o resultado? Vai mudar. Porque se você chamar alguém de João Paulo, é diferente de você chamar de Paulo João. Você muda, né? Então, isso quer dizer que a ordem importa. Se a ordem importa, você vai usar arranjos para calcular. Se eu tenho cem nomes e quero escolher dois, e a ordem importa, então, aplica a forma de arranjo de cem tomados dois a dois, né? Ó, na primeira, como são cem números, eu calculando o arranjo de cem um, o resultado é cem. Eu nem discuti isso com vocês, porque já é óbvio. Mas, a partir do momento que são dois nomes, você observa que é o arranjo de cem tomados dois a dois. Pela fórmula, vai ser cem fatorial sobre cem menos dois fatorial. Ou seja, na forma simplificada, é cem fatorial sobre noventa e oito fatorial. Pela definição de fatorial, pessoal, cem fatorial é cem vezes noventa e nove vezes noventa e oito fatorial, né? Aí, eu posso usar aqui o método papo, papocar noventa e oito fatorial com noventa e oito fatorial. O resultado é o produto, cem vezes noventa e nove, que dá nove mil e novecentos nomes. Então, se você tem cem nomes, e quer fazer um nome composto usando esses dois, você tem nove mil e novecentas possibilidades. Se você quiser colocar só um nome simples, existe cem possibilidades. Então, se o casal for parar para pensar em quantas possibilidades existem para ele dar nome ao filho, vai ser um total de dez mil possibilidades. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos dar agora para vocês a definição de combinações. Se eu tenho um conjunto com N elementos distintos, o que é uma combinação de N elementos tomado K a K? Voltamos a atenção. Não é preciso tomar todos os elementos. Esse K pode ser entre um número zero e N. Pode ser menos e pode ser até igual a N. Bem, essa combinação é qualquer subconjunto de K elementos distintos escolhido entre os N elementos. Você observa que na combinação, a definição não chama esses elementos de ordenados. Mas por que não chama? Bem, porque não importa a ordem. Combinação é aquele tipo de subconjunto em que você não importa a ordem. Vamos supor aqui, eu vou formar um time de futsal com cinco alunos. Eu escolho o aluno A, o aluno B, o aluno C, o aluno D e o aluno E para jogar. Bem, vai existir diferença se eu disser que é o aluno E, o aluno D, o aluno C, o aluno B e o aluno A? Não existe. Eu posso trocar a posição dos elementos que não vai mudar o resultado. Vai permanecer o mesmo time. Então, o que é que nós temos? Não importa a ordem para a combinação. Professor, e qual é a fórmula de combinação? Bem, você observa que a fórmula de combinação é bem parecida com a de arranjo, né? A diferença é que você pega o valor do arranjo e divide por K fatorial. Porque é a quantidade de maneiras em que a ordem não vai importar. Então, você não repete aquele valor que a ordem importa. Então, seria N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. É a fórmula usada para combinações. Vamos para alguns exemplos aqui, né? Uma equipe de 10 pesquisadores é formado por 7 brasileiros e 3 estrangeiros. Para apresentar um projeto a uma empresa, será necessário escolher 5 pesquisadores, dos quais, no mínimo, um deve ser estrangeiro. De quantas formas distintas poderá ser feita essa escolha? Pessoal, vou resolver essa questão com vocês de duas maneiras. A primeira, nós vamos ter que dividir isso em partes. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Você tem o número de combinações em que um é estrangeiro. Bem, são quantas pessoas que vão formar o grupo? Quantos pesquisadores vão formar o grupo? São 5 pesquisadores. Se um é estrangeiro, então isso quer dizer que eu posso usar 4 brasileiros e um estrangeiro. Esses 4 brasileiros que eu estou escolhendo, se forem escolhidos os brasileiros A, B, C e D, vai fazer distinção se eu trocar a posição? Ou seja, for C, D, D e A? Não vai. Então, permanece a mesma equipe. É uma questão de combinação. Só que, de 7 brasileiros, eu só posso escolher 4. Então, eu vou ter uma combinação de 7 tomados 4 a 4. Se é um estrangeiro e eu tenho 3 estrangeiros, de quantas maneiras eu posso escolher 1? Combinação de 3 e 1. Fazendo aqui a multiplicação dos resultados, você encontra 105. Bem, acabou as possibilidades? Não. Por que não? Porque a questão fala que pode ser, no mínimo, 1 estrangeiro. Se eu tenho 3 estrangeiros, então também posso colocar 2 estrangeiros. O que é que muda? É que se são 2 estrangeiros, vai ficar uma combinação de 3 e 2, por cálculo dos estrangeiros. E, lógico, se vão ser 2 estrangeiros, nós vamos precisar agora apenas de 3 brasileiros. Aí, de 7 brasileiros para escolher 3, dá 35. O resultado também vai ser 105. Nós temos agora, por último, uma comissão formada de 3 estrangeiros. Não pode passar disso, que é a quantidade máxima de estrangeiros que eu tenho para escolher. Aí, nós vamos ter uma combinação de 3 e 3 multiplicado pela combinação de 7 e 2. Esse resultado é 21. Então, no total, pessoal, quantos grupos eu posso formar? Eu posso formar a soma 105 com 105 com 21, que são 231 estrangeiros. Vamos agora para a próxima solução. Quando ele fala, pessoal, o seguinte, olha, eu tenho 10 pesquisadores, 7 brasileiros e 3 estão estrangeiros. Aí, ele quer saber, cada comissão de 5 pesquisadores deve ter, no mínimo, um estrangeiro. Então, vamos fazer o seguinte, imagine que eu calculasse a quantidade de comissões que eu pudesse fazer com 5 pesquisadores. Você calculasse a quantidade total. E essa quantidade total, você subtraísse aquelas em que não tem nenhum estrangeiro. Como assim? Olha, eu não tenho 10 pesquisadores, então, no total, dá para formar quantas comissões? Vai dar para formar uma comissão de 10 e 5, uma combinação de 10 e 5, que são 252. Mas, quantas comissões não tem estrangeiro de forma alguma? Aí, você vai observar o seguinte, para não ter estrangeiros, então, isso quer dizer que esses 5 pesquisadores teriam que ser todos brasileiros. Quantos vão ter no cálculo? Combinação de 7 e 5. Pegando esse resultado, subtraindo esse, você vai ter apenas os grupos que têm, pelo menos, um estrangeiro. Aí, você consegue resolver a questão. Ok? Nosso próximo exemplo, pessoal. Em um viveiro, temos 16 pássaros, sendo 6 machos e 10 fêmeas. De quantas maneiras distintas podemos tirar 2 pássaros ao acaso e eles serem do mesmo sexo? Então, você vai pegar ali 2 pássaros e vai tirar o acaso. De quantas maneiras nós podemos fazer isso se eles são do mesmo sexo? Bem, pessoal, vejam o seguinte, se são do mesmo sexo, os grupos ou vão ser de 2 machos ou vão ser de 2 fêmeas. Para eu calcular a quantidade de maneiras de tirar 2 machos, olha só, eu tenho 6 machos para retirar 2. Então, nós vamos ter uma combinação de 6 e 2, o total é 15. Eu tenho 10 fêmeas e quero tirar 2. Então, a combinação de 10 e 2 vai dar 45. Fazendo isso, qual o total? 60 maneiras. Você imagina, eu tenho 6 pássaros, eu vou tirar 2 machos. Bem, se eu mudar a posição, os 2 passarinhos que eu estou aqui, olha. Imagine que é um pássaro A e um pássaro B. Não é a mesma coisa que o pássaro B e o pássaro A? Se eu trocar a posição, vai alterar o resultado? Não altera. Então, nós resolvemos por combinação. Muito bem, turma, eu espero que tenha ajudado vocês com essas questões. Um breve resumo aí do que é análise combinatória. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri